BOLA MINHA BATIDA FORROSCEIRA 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 Bota o dedo na boquinha, vai descendo até o chão Eu trouxe um litro de jambon Tomei as gostocinhas pra subir no paredão Mas ela se pinava o dia, bota o dedo na boquinha E vai descendo, mas ela vai no chão e vai descendo Vai no chão e vai descendo até o chão Ela vai no chão e vai descendo até o chão Ela vai no chão e vai descendo, vai, mas ela vai no chão e vai descendo E vai descendo até o chão Ela vai no chão, vai descendo até o chão Ela vai no chão e vai descendo até o chão Ítalo C10 de Aracati, Gustavo C10, Bruno do Porto Broso O quadro divulgações do IPU, Tiago Gravações do IPU O Eliton C10 de Fortaleza, o Moral dos Paretões O Eliton C10 de Fortaleza, o Moral dos Paretões De vida de casado, eu não quero tão cedo, avisa aí Que eu tô farreando, eu não tô mais ligando O meu só quero é beber, vai Proposição, me diz, Oliveira Olha a batida, olha a batida Vai, vai, vai Dove-me, seu nome deira Parei de um juízo Avisa aí Que eu fiquei solteiro De vida de casado, eu não quero tão cedo Avisa aí Que eu tô farreando, eu não tô mais ligando Eu só quero é beber mais Eu tô em casa, a mulherada é ligando E quando eu chego, eu chego logo Outro canto, carro importado É do solar, vento, fuleto Com o paredão ligado, eu vou botando Quando eu chego na festa, garçom pega E traço o whisky, red, o que é pra ficar Muito beleza Só na área, eu tô pegando geral O meu compromisso é É beber até ir pro hospital, avisa aí Que eu fiquei Vai, vida de casado, eu não quero tão cedo Avisa aí Que eu tô farreando, eu não tô mais ligando Eu só quero é avisa aí E eu Olha que eu não quero tão cedo Avisa aí Que eu tô farreando, eu não tô mais ligando Eu só quero é beber mais Bora minha partida por você RLCD, escone 10 Óbvio Cd Vira divulgações Fica em CD, bora Quando eu chego na festa, garçom pega E traço o whisky, red, o que é pra ficar Tudo beleza Só na área, vipi, eu tô pegando geral O meu compromisso é É beber até ir pro hospital, avisa Avisa, avisa Qua, qua, qua Que eu fiquei solteiro Avisa aí Eu não tô mais ligando Eu só quero E avisar A vida Olha que eu não quero tão cedo Avisa aí Que eu tô farreando Eu não tô mais ligando Eu só quero é beber mais Bora minha partida por você O Eliton C10 De Fortaleza O Moral dos Paletões O Eliton Estrela Janisto Donatinho Bora minha partida Ô jei cantor Que música é essa? A moda agora é o passinho do riadinho O Eliton C10 De Fortaleza O Moral dos Paletões Bora minha partida por você Bora minha partida por você Desculpa Parede, misto, rico Trava aí, Benibix O filho do rei Trava aí, Benibix Eu me passei Vai tá chegando a volta Dança Todo mundo vai dançar A dança é diferente Chegou para ficar Vai dançar novinha Também dança o novinho A moda agora é A dança do riadinho E tá chegando a nova dança Todo mundo vai dançar A dança é diferente Que chegou para ficar E dança novinha Também dança o novinho A moda agora é A dança do riadinho Eu disse pula Vai pula E pula riadinho Vai quebrar o mãozinha Vai descendo no pulo Eu disse pula E pula Pula riadinho Quebra as mãozinha E vai Só só no pulinho Eu disse pula Faz tudo Pra pular Quebra as mãozinha Vai descendo no pulo Olha que pula E pula Pula riadinho Quebra as mãozinha Vai rebola de mansinho Vai 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 E busca essa Gente do amor Pula riadinho Porra menino Se as batidas for você Segura a leque E tá chegando a nova dança Todo mundo vai dançar A dança é diferente Que chegou para ficar Dança novinha Também dança o novinho A moda agora é A dança do riadinho E tá chegando a nova dança Todo mundo vai dançar A dança é diferente Chegou para ficar Dança novinha Também dança o novinho A moda agora é O assento riadinho Eu disse pula Ai Ai riadinho Pula 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 Quebra as mãozinha Vai descendo no pulo Olha que pula E pula E pula 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 Quebra essa mãozinha Vai dar um pulinho Vai pula 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 Olha que quebra as mãozinha Vai descendo no pulo Vai Derruga aí G Para a garganta for você É só o CD Que aqui o demoração Me busca essa Ajeitador O gol pancadinho O Eliton C10 De Fortaleza O moral dos paredões Isaac Lima Batida por Rosê Parei de Lixo Rico Parei de Lixo Danos Travou meu parceiro O meio do Vigo O filho do V Parei de Lixo Rico O Eliton C10 De Fortaleza O moral dos paredões Complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é ser marido O nosso trabalho durando E o tempo pra cá Eu já estou te amando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto